Senhor, cura-me. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Lucas capítulo 17, versículo 14. Onde Jesus procurava conhecer os planos de Deus para a sua vida? Onde ele buscava curar as feridas do seu coração? Na oração. Os cristãos dos primeiros séculos sabiam que a oração é fonte de cura e recorriam à espiritualidade para entender o que estava acontecendo em sua alma. Ao orar, buscavam a cura das feridas emocionais que hoje tentamos solucionar com tratamentos mentais e comportamentais. Na oração, a pessoa não encontra somente com Deus, mas também consigo mesma e começa a se entender melhor. Na oração, retira-se as carapaças de violência e negação com que nos protegíamos das nossas feridas para que Deus possa sará-las. O tipo de realização que se consegue por meio da oração perseverante leva infalivelmente a um tipo de felicidade que não se abala com os reveses da vida. Mas veja bem, há aqui um segredo. A oração só é capaz de tornar alguém feliz quando o primeiro objetivo dessa pessoa não é obter uma graça, mas encontrar a Deus. Quando se está cheio do Espírito Santo, felicidade é consequência. Na maioria das vezes, são dois os obstáculos que impedem de experimentar a cura. O primeiro é a obstinação em não perdoar quem nos feriu. Você pode conferir isso em Eclesiástico, capítulo 28, versículo 3. O segundo é não confiar que Deus pode e quer nos curar. Para que possamos compreender a importância da fé para o nosso processo de cura, São Lucas narra o que acontece a esses dez homens que padeciam com a lepra. Escute só. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar em um povoado quando dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram, Jesus! Mestre! Tem compaixão de nós! Ao vê-los, Jesus disse, Ide, apresentá-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Diante do pedido aflito de dez pessoas enfermas, Jesus responde como que dizendo, Vão! Vão que tudo vai dar certo! Vale lembrar que o ex-leproso só deveria apresentar-se ao sacerdote depois de curado, para constatação da cura. Os dez tiveram que ir na fé, sem nenhuma evidência de que seriam atendidos. Pegaram a estrada, carregando a própria lépera. Vão andando, disse Jesus. Imagine, você pede a cura a Jesus e Ele responde, Vai andando! É a caminho que somos curados. Quando fazemos o que Deus nos manda e o obedecemos de maneira única, particular. Ou seja, há coisas que Deus nos pede e que ninguém pode fazer em nosso lugar. Cada um dos dez teve que trilhar o seu caminho na fé, apoiado simplesmente na confiança de uma promessa. Mil coisas devem ter passado pela cabeça de cada um deles. Medos, dúvidas, desejos de não prosseguir. Mas isso não importa, pois a fé se manifesta na obediência. Foi porque obedeceram que receberam. No entanto, a cura só se completa quando voltamos para Deus os dons que Dele recebemos. Olha que coisa espantosa expressa por esses versículos. Na matemática do Senhor, a cada dez agraciados, somente um volta para agradecer a Deus os dons, as graças, os favores que recebemos. esse relato qualifica as pessoas em dois grupos. Em qual deles você está? No grupo daqueles que se esquecem ou no grupo daquele que volta para agradecer? Às vezes, a gente fica tão encantado com o que recebe que se esquece de quem deu. Dez receberam a cura, mas só um, a salvação. A tua fé te salvou. Quem se volta para Deus acaba por alcançar sempre mais. Os dez tiveram fé suficiente para receber uma graça, a cura do corpo. Mas houve um cuja fé alcançou a cura mais significativa, a do coração. De qualquer forma, veja a importância de acreditar e obedecer a palavra de Deus. Pela fé foram curados. Pela fé um recebeu a salvação. Crer é confiar, depender e obedecer ao Senhor. Essa palavra também nos revela que a gratidão leva a pessoa a um nível mais excelente de fé e a verdadeira gratidão nos faz voltar a Deus, dar glória ao Senhor por nossos dons a serviço dEle e nos alcança graças ainda maiores. Saber receber o que Deus nos dá com respeito e alegria mesmo quando nada temos para oferecer é a maior das retribuições. Quantas bênçãos nos cercam todos os dias o dom da vida a nossa saúde o ar que respiramos alguém que amamos alguém que nos ama o sol que ilumina os nossos passos e aquece o nosso frio a florzinha que desabrocha e perfuma nosso caminho e tantas coisas mais. Sabe qual é a matemática mais difícil de ser aprendida? É aquela que nos capacita a contar as nossas bênçãos. Mais uma vez confia em Deus. Quando uma pessoa insiste em impedir sua cura interior quando ela persevera em impedir a vida eterna Deus sempre a escuta pois pede exatamente o que ele quer lhe dar. Se ela ainda não recebeu pode ficar tranquila que a questão é só de tempo pois não há dúvidas de que ela vai receber esta graça. Ore comigo nos próximos minutos pedindo ao Senhor que cure seu coração. Um antigo e sabe ditado ensina quando for orar começa perdoando. Vamos nos esvaziar de tudo o que possa nos manter afastados de Deus e rezar. Oração de cura interior por meio do perdão Senhor Jesus venho a Ti com minhas dores e feridas pois a Tua palavra me anima quando diz ao que está perdido eu o procurarei o desgarrado eu o reconduzirei o ferido eu o curarei o doente eu o restabelecerei e cuidarei do que estiver saudável e vigoroso. Ezequiel capítulo 34 versículo 16 Eu reconheço Senhor que trago em mim ressentimentos lembranças dolorosas traumas e feridas das quais sozinho não tenho conseguido me recuperar. Trago a Ti minhas feridas e também os estragos emocionais que sofri ou que causei eu quero perdoar todas as pessoas absolutamente todas que consciente ou inconscientemente de algum modo me prejudicaram fizeram-me sofrer e atrapalharam meu desenvolvimento meus planos meu futuro Senhor Jesus dá-me coragem e força para isso eu reconheço que necessito me libertar e me reconciliar comigo mesmo em Teu nome eu me perdoo por não ser tudo que eu gostaria de ser por ser fraco e limitado perdoo-me por ter me deixado enganar e ser usado por outras pessoas por ter perdido oportunidades importantes que teriam mudado a minha vida para melhor perdoa-me por estragar com meu temperamento difícil relacionamentos que eram tão bons eu me perdoo pelos meus fracassos por não ser infalível como eu gostaria de ser por não conseguir conquistar e manter o amor das pessoas por mim eu me perdoo em nome de Jesus por estragar a minha saúde com nervosismos exagerados por alimentar vícios tão destrutivos e hoje com a Tua graça faço as pazes comigo e tomo a decisão de cuidar melhor de mim mesmo eu renuncio a todo negativismo e pessimismo a toda crítica destrutiva que faço a mim mesmo eu tomo agora a decisão de não mais ficar me colocando pra baixo com pensamentos que só me acusam e condenam para me desanimar eu me aceito como eu sou e do jeito que eu estou porque é exatamente assim que Deus me ama e me acorde Senhor Jesus eu perdoo minha mãe pelas vezes que ela errou comigo perdoo-a pelos momentos em que foi injusta ou me rejeitou perdoo-a pelas vezes que ela não me ouviu não me compreendeu e me agrediu com palavras ou mesmo fisicamente perdoo-a pelas palavras duras pelas comparações por todas as atitudes que me fizeram duvidar do seu amor e me causaram tristeza que você gostaria de perdoar especialmente a sua mãe nesse momento diga pra Deus diga eu quero perdoar especialmente a seguinte situação Senhor põe isso aos pés do Senhor nosso Deus eu declaro que hoje aos pés da tua cruz eu perdoo a minha mãe e retiro todas as acusações que fiz pesar contra ela esteja sua mãe viva ou morta diga a Jesus que no que depender de você sua mãe está liberta Senhor Jesus que eu perdoo meu pai pelas vezes que errou comigo que perdoou pelos momentos em que foi injusto ausente frio ou me rejeitou que perdoou pelas vezes que ele não me ouviu não me compreendeu me agrediu com palavras ou até mesmo fisicamente perdoou por sua dureza pelas comparações que fez de mim com outras pessoas por todas as atitudes que me fizeram duvidar do seu amor e me causaram tristeza o que você gostaria de perdoar ao seu pai especialmente nesse momento diga a Jesus quero perdoar especialmente a seguinte situação aquela que mais te incomoda aquela mais dolorosa aquela que sempre volta aos seus pensamentos perdoe agora e declare diga eu declaro que hoje aos pés da tua cruz Jesus eu perdoo meu pai e retiro todas as acusações que fiz pesar contra ele esteja seu pai vivo ou morto diga a Jesus que no que depender de você seu pai está ali perto divino Espírito Santo venha em meu auxílio e me ajuda a lembrar de quem eu preciso perdoar e quais são as situações dolorosas guardadas no mais íntimo de mim em que eu preciso liberar perdão e receber cura eu perdoo meu irmão eu perdoo minha irmã apresente a Jesus as razões pelas quais você precisa perdoá-lo perdoá-la e diga eu o liberto eu a liberto eu perdoo a minha esposa você que é casada diga eu perdoo o meu marido e diga a Jesus o que você quer perdoar agora você mãe perdoe o seu filho perdoe a sua filha você pai perdoe seu filho perdoe a sua filha diante de Deus diga o que você está perdoando e diga de coração eu perdoo meus avós meus tios meus primos seus antigos namorados suas antigas namoradas amigos vizinhos professores colegas de trabalho chefe por todo e qualquer mal que tenham feito contra mim eu os perdoo e me recuso a viver a minha vida condicionado por essas mágoas agora peça ao Pai do céu a graça de perdoar aquela pessoa que mais lhe causou sofrimento aquela que mais prejudicou você e por essa razão você tem mais dificuldades em perdoá-la mesmo que ainda se sinta triste magoado e com raiva perdoe tire essa doença de dentro de você Deus o ajuda dará quero entregar a minha vida nas mãos daquele que me ama e tem o melhor pra mim conduz os meus passos refaz minha história se um dia eu chorei por tudo perder irei renascer sei que eu irei renascer Deus me ama Deus me faz cantar mesmo sofrendo Deus me faz cantar Deus me faz cantar mesmo sofrendo posso acreditar Deus cuida de mim Deus cuida de mim mesmo sabendo mesmo sabendo mesmo sabendo que o Senhor já garantiu a minha libertação cura minhas feridas interiores alivia minha dor e lava toda mágoa com teu santo sangue eu sei que tu me escutas que sondas bem no fundo meu coração e me conheces como ninguém mais Senhor teu espírito santo está em mim com todo teu poder salvador e eu estou em teus braços cheios de misericórdia põe tuas mãos chagadas sobre este meu coração tão carregado de cicatrizes e feridas ainda abertas sobre este coração marcado por lembranças sofridas e mutilado pelas violências do desamor e cura-me olha para o meu vigor abatido pela tristeza e abatido pela decepção põe tuas mãos sobre o meu corpo doente e arranca-me de toda depressão peça a Deus que cure você de qualquer desequilíbrio nervoso afetivo e sexual das lembranças amarguradas ressentimentos mágoas das dores causadas causadas pelas fofocas e calúnias peça que cure os sentimentos de desânimo tristeza solidão medo rejeição complexo de inferioridade manias de comparação e ansiedade peça também com suas palavras com suas palavras que o Espírito Santo o cure de todo sentimento de morte de revolta e o liberte de qualquer pensamento de violência contra si mesmo tu podes tu podes Senhor podes me curar podes me dar força para vencer essa enfermidade que tanto tem me desgastado meu Deus eu tenho plena convicção de que tu não gostas de me ver sofrer suplico-te que neste meu processo de cura tu me dês a força e a coragem para superar os momentos de dor e de cansaço jamais me deixes desesperar Senhor nesta caminhada de cura faz de mim uma pessoa melhor mais paciente mais compreensiva mais amorosa mais simples e mais digno confio em ti Jesus na certeza de que estás cuidando de mim entrego-te as minhas preocupações angústias e sofrimentos meu Deus amado obrigado por trazer alívio e paz ao meu coração obrigado por me envolver no teu amor no teu poder e no teu sangue para que o mal não tenha nenhum poder sobre mim ó Senhor como tu és bom muito obrigado amém quero entregar a minha vida nas mãos daquele que me ama e tem o melhor pra mim conduz os meus passos e faz minha história se um dia se um dia eu chorei por tudo perder irei renascer sei que eu irei renascer Deus me ama Deus me faz cantar mesmo sofrendo posso acreditar Deus me ama Deus me faz cantar Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus te aben